E foi só chover que o transtorno voltou também para os moradores da zona rural de Londrina. Olha só essa imagem. Um trator rebocando um caminhão. Essa cena é lá na estrada do bule. É comum, segundo os produtores rurais ali da região. Toda vez que chove, é isso daí. A prefeitura demorou demais para arrumar o local, mandou uma máquina para lá e agora, enquanto está chovendo, não dá para fazer o serviço. Porque fazer o serviço agora é jogar dinheiro fora.